Estamos encaminhando, deve sair em mais 60 dias também, que é o choque de energia barata. O gás é vendido, eles chamam de BTU, unidade, são milhões de metros cúbicos. No Brasil, custa 12 dólares. Nos Estados Unidos, está 2,5 dólares. Então, quem tem o gás pode fazer a 2,5. E nós estamos a 12. Por quê? Porque tem também o monopólio no refino da Petrobras, tem os monopólios também na distribuição, que cada Estado tem a sua distribuidora de gás. Então, as pessoas estão mais preocupadas em ter poder, ocupar, aparelhar, do que entregar o gás barato. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos quebrar isso. E não somos nós o governo, não. Não é... é todo mundo ao mesmo tempo. A maturidade chegou para todo mundo ao mesmo tempo. O Cade está examinando práticas de restrição à competição. Então, vai dar uma chamada. A Petrobras fala, opa, peraí, deixa eu também, não quero ficar só eu nesse negócio, não. Eu detesto essa solidão do monopólio, que foi o que o presidente da Petrobras falou. Eu prefiro ter um mercado competitivo em volta de mim, que a minha empresa vai ser mais vigorosa, é melhor para o Brasil, é melhor para todo mundo, o custo da energia cai. Então, nós podemos fazer uma reindustrialização do país na base de energia barata e, ao mesmo tempo, fazer o botijão de gás, chegar na casa do trabalhador brasileiro pela metade do preço que é hoje, sem nenhuma bolsa, sem nenhuma ajuda. É economia de mercado funcionando. A Petrobras anunciou hoje que, a partir de 1º de maio, o preço de venda do gás natural para as distribuidoras vai aumentar 39%. Segundo a Petrobras, o reajuste, que vale para os meses de maio a julho, leva em conta o aumento de preços registrado entre janeiro e março deste ano. E tem como referência a cotação do petróleo no mercado internacional e a taxa de câmbio. Hoje foi anunciado pela Petrobras um aumento de 39% no gás natural. Queria lembrar que a gasolina acumula só este ano 40% de aumento, o diesel 36%, o gás de cozinha foi anunciado na semana passada, mais um aumento acumulado agora de 22,7%. Isso aqui tem muito peso de incerteza em relação ao futuro da nossa economia.